Vem comigo aqui, recado do telespectador. Tô aqui, diretor. DDD 3399-111-1443. Boa tarde, Nico. Como você está? Eu tô bem. Tô bem, graças a Deus. Eu sou o Santiago do bairro Turmalina, em GV. Tenha um bom dia, Nico. Nico, alô, Santiago. Santiago é... É... Nome... Não. No Chile, mas o nome daquele estádio lá? Santiago Bernabéu. É... Já foi lá? Você é rico mesmo. Boa tarde, Nico. Eu sou o André do São Cristóvão. Você e sua equipe sempre serão nota mil no jornalismo. Sempre. Forever and ever. Nico, manda um abraço especial pra minha mãezinha. Ela te ama demais. O nome dela é Maria Gomes. Todos os dias ela está ligadinha no jornal. Andréia, um beijo pra dona Maria Gomes no São Cristóvão. Beijo! Me abandona não, tá? Próxima! Boa tarde, meu amigo Nico. Que Deus sempre te abençoe grandemente. Estamos juntos e misturados com vocês, ligados na TV. Um forte abraço. Jarbas Antônio. É o meu bordão. É juntos, misturados e abençoados. Esse é registrado. Se usar, tem que pagar. Não é royalty, não. Royalty é petróleo, Lamonier. Tem que pagar direitos autorais. Olá, boa tarde, Nico. Aqui é a Suelen de GV. Suelen tem um carro, olha lá, Lamonier. Aí tem dinheiro, filho. Manda abraço pra toda a minha família do bairro Jardim do Trevo. Nós nunca perdemos esse programa. É o nosso favorito. My Favorite Program. Próxima! Boa tarde, Nico. Você é perfeito. Não sou assim. Não sou. Vou ler de novo. Seus ingratos. Boa tarde, Nico. A Odete... Com a palavra, Odete Fernandes, excelência. Só tá com a palavra para se manifestar. Boa tarde, Nico. Você é perfeito. Para de balançar isso aí, rapaz. Você é perfeito. E o Miguel também é perfeito. Ó, eu sou perfeito ou o Miguel? Não tem como ser os dois, não. Tem nada a ver o Miguel comigo? O Miguel é perfeito. O Miguel é perfeito? O Miguel é perfeito mesmo. Ele é bom repórter. Nós dois somos perfeitos. E os demais são... imperfeitos. Ah, isso aí, Gabigol. Opa, Nico. Meu nome é João. Sou de Caratinga e gosto de assistir o Balan Geral. Você é muito divertido com as pessoas. Ô, João. É porque você não... Ô, João. Meu sonho, João. Nós vamos para o novo estúdio daqui um dia, né? Meu sonho lá no novo estúdio. É. Ô, Júnior. Negocia aí, Júnior, para o novo estúdio. Vem com o John aí, com o Pepe. E com... É, deixa a minha gola o dia que ela quiser ficar, rapaz. Ele é autônomo. É. Vem com o Pepe, com o John John e com o... Zé João. Você tem como colocar a fala de vocês no ar, o que vocês falam comigo. Aproveita que vai para o estúdio. É. Aí você vai entender, João. Esses meninos me piram aqui, moça. Você é muito divertido com as pessoas. Minha sogra, Marina, não perde um dia. Manda um abraço para ela. E para toda essa galera aqui. Não falou o nome da galera. A primeira é minha esposa. Qual a primeira? De cá ou de cá? Depois meus cunhados. Você me arrebentou aqui, João? Quem que é a primeira aqui? Quem é a primeira Gabigol? Aqui está com o prato de feijão. Olha lá. Tudo do Gabigol é feijão também, né? É. Ô, João. Manda essa foto de novo. Desenha, meu filho. Para mim, assim, as pessoas, os nomes delas. Me ajudam a te ajudar, João. Caratinga, balança, Caratinga. Próxima. Boa tarde, Nico. Como sempre, estou aqui ligado no Balan Geral. Abraço a você e toda a produção. Você só nota mil sucessos. Palminhas. Palminhas para nós. Olha lá. Próxima. Onde é que está ele, hein? Boa tarde, Nico. Sou Edna Anália de Era Nova. Eu amo o seu programa. Obrigado, Edna. Sucesso de audiência. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é Sheila do bairro Santo Terezinha. Vou ler o sobrenome dela, que aí fica fácil saber quem é. É a Sheila País. País, do Santo Terezinha. Mamãe do Gustavo. Mãe do arroba Gusta País. Eu e minha família estamos ligados. Mulher o quê? É a mulher mais bonita desse mundo, ele disse, o País. Aqui ensinou ele a comer arroz. É. Você e sua equipe são mil. É, Sheila. Sheila País. O Gustavo. Você criou o Gustavo mesmo, mas chegou a uma certa idade. Ah, mudou o cabelo, viu? Agora ele mora sozinho. É. Vai gostar de arroz lá na China, né? É. Para de resenha. Daqui a pouco tem mais. 99, 111, 14, 43. Tchau, tchau.